Salve, Guerreiro e Guerreira! Branco aqui, sem enrolação, para mais um STV em um minuto. Vem comigo! E eu começo com uma ótima notícia para a partida desta quarta-feira pela Sul-Americana, pois o Junior Barranquilla já conta com os desfalques do zagueiro Homer Martinez e do meia Luiz Gonzalez e poderá ter acrescido ainda a ausência do atacante Fernando Uribe, ex-jogador de Flamengo e Santos. E eu te pergunto, você acredita num resultado positivo do Fluminense lá na Colômbia? Comente! E na sequência, vamos falar de um possível reforço para o Fluminense que deve ir ao mercado atrás de um atacante de velocidade. Pois com a venda do Luiz Henrique e o empréstimo do Gabriel Teixeira, o Fluminense contará apenas com Caio Paulista, Matheus Martins ou algum nome do Sub-23 para a oposição. Nesse sentido, uma alternativa interessante, na minha opinião, seria o da promessa uruguai de apenas 22 anos, Brian Ocampo, que pertence ao Nacional do Uruguai, mas tem contrato só até dezembro deste ano. E eu te pergunto, seria uma boa reposição? Você tem algum outro nome em mente? Comente! E para finalizar, o Fluminense segue mapeando o mercado de base. Chegou um acordo pela contratação do meia Esdras, que se destacou na copinha deste ano pelo União Lacanga. O jovem assinou até março de 2023 e integrará a equipe Sub-20 e Tricolor. E eu te pergunto, andou bem o Flusão? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação, sem enrolação, deixa o like se gostou, deslike se não gostou, compartilha este vídeo aí nas suas redes sociais. Nocheiro, saudações, tchau!